Pixagens DJ Renato Lopes, o dinossauro do som 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 16. Pixagens DJ Renato Lopes, o dinossauro do som Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Música Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Blam, pump it, pump it, pump, pump it up Nothing can make this one stop Oh yeah, you gotta move this and move this and move this Shake that body for me Shake that body, shake that body Shake that body for me, shake that body People, don't you know, don't you know it's about time Can you hear the jamming, pumping while you taste that piece of mine Can you feel a mellow calling fast, drum on bass, beat rhythm, blast Pump it, pump it, pump, pump, pump it up Nothing can make this one stop Toes be tapping, fingers snapping, hands clapping, my mouth rapping Talking about I'm cold laughing Shut up and do the walk Use what you got, show me you're on the floor, so let me see Don't say nothing unless I soar And remember, I like it raw You gotta move this You gotta move this Oh yeah, yeah, yeah You gotta move this Uh, 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 uh Shake that body for me Baby, let me show you how to do this You gotta move this You gotta move this You're doing fine There's nothing to it You gotta groove it Come on and move this Shake that body for me Baby, let me show you how to do this You gotta move this Uh, 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 uh Não são vinte, muito triste Cade me trezes, nunca o que não iubes Me perguntam, o que você quer dizer? Não sei nem nada, mas eu quero um pouco, um pouco de ea Me perguntam, como você quer dizer? Dei gândul meu nebun, eu não respirar, não tenho como Três de ea Aroma, 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 aroma ta Aroma, 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 aroma ta Aroma, 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 aroma ta A fuma do meu amor Hey, talking about suspicious minds Me he'll sine de ouro Não é fãra dragoste Sã-mi visem care Mã iubești Exact ca-n lã-nceput Ci sã-mi visem care Tu trijezi Spune-mi ce-ai facut Mã-ntreabã ce sã-i zic Nu știu nimic Dar aș mai vrea un pic, un pic din ea Mã-ntreabã cum sã-i spun De gândul meu nebun Sã-n-o respir, n-am cum Trist din ea Aroma, 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 aroma ta Aroma, viața mea Aroma, 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 aroma ta Aroma, aroma, mea Aroma, 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 aroma ta Aroma, viața mea Aroma, 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 aroma ta Aroma, aroma, mea Aroma, 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 aromata Aroma, 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 aromata Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.